Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Diário de Silva na área Pessoal, hoje vou ensinar vocês a estar regulando o horário da sua moto Isso serve para qualquer moto que tenha um painel digital, entendeu? O meu, no meu caso, é analógico, o Contagiros Só que ele ainda é digital a parte de hora e parte de velocidade Eu vou ensinar vocês a estar acertando a hora Porque geralmente vocês começam a andar com a moto, vão usando Às vezes bagunça a hora e as pessoas não sabem como é que faz esse acertamento de hora Então eu vou ensinar hoje vocês aqui, beleza? Bora para o vídeo para a gente aprender aí Que é rapidinho, coisa simples e fácil demais Aqui estamos com o farol da nossa Phaser aqui Vamos ligar ele, olha só esse lindo farol Bom galera, aqui já está a hora da minha moto E por exemplo, faz de conta que está com a hora errada Só vamos fazer de conta Faz de conta que agora são exatamente 3 e 49 Agora 3, vamos lá, 3 e 50 E aqui está 3 e 47, está atrasado Vamos fazer de conta Então a gente dá um clique nesse botão aqui Na sua moto ele vai ter um botão também parecido Você aperta e segura E ele vai ficar piscando o da hora, o marcador de hora Aí por exemplo, se for tipo 4 horas adiantado Aí você dá um clique para cima Pronto, aí 5, 6, 7 Aí você vai clicando, beleza? Mas vamos voltar lá para o 3 Porque o nosso ainda é 3 horas E por exemplo, passei de novo Agora vamos continuar dando mais uma voltinha Não preste atenção aqui Aí passou 2, 3, pronto Agora você quer acertar os minutos Aperte e segura também Ele vai começar a piscar os minutos Aí faz de conta que são 50 agora Aí você dá 1, 2, 3, 4 Pronto, 50 Agora para você parar de piscar ele Para ele acertar a hora certinha Aperta e segura de novo E pronto A hora da sua moto está correta E aí está Aí você pode dar um clique Ele vai para a quilometragem que você marcou Para ele rodar, para ver quantos de km está fazendo Por litro E depois O quanto que a sua moto já tem De quilômetros rodados No meu caso aqui Estamos com quase 7 mil rodados Olha só A nossa fezoca aí Já está ficando mais madura Chama Então vamos lá voltar Porque eu tenho que acertar a hora de novo Porque não é 3,50 A hora estava certa no meu caso Bora lá Mesmo esquema Espera aí Vamos apertar segurar Deixar piscar E vamos voltar lá para trás Cara, isso aqui é meio chatinho Eu juro vocês Vocês vão deixar isso aqui Meio chatinho Agora até eu chegar lá em cima No No 38 Porque agora são exatamente 38 No meu Ó Assim Até que foi mais rápido Não demorou tanto não 38 Segurou Pronto Aí ó Acertei a hora de novo Da minha fez Então é o mesmo esquema aí Para a sua moto Que tem o painel digital É o mesmo esquema Para outras motos Beleza Que tem o reloginho aí Digitalzinho Beleza Bom Se gostou Já se inscreve no canal Deixa o like aí Deixa algum comentário bacana aí Para a gente estar fazendo mais vídeos E Fui Fui Tchau 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 Tchau